O projeto de lei 436 de 2021, de autoria do deputado Márcio Machado, do PL, foi aprovado durante a reunião da Comissão de Finanças e Tributação desta quarta-feira, 17 de maio. O texto altera o Código Estadual de Proteção aos Animais e inclui o abate de animais da espécie Leão Baio na condição de infração gravíssima. Com isso, quem cometer esse crime poderá ter que pagar uma multa que pode variar entre R$ 12 mil e R$ 20 mil. A proposta ainda deve passar pelas Comissões de Agricultura e Política Rural e Turismo e Meio Ambiente para só depois ser votado em plenário. O deputado que relatou o projeto na Comissão de Finanças, Fernando Crelli, do MDB, destacou a importância da proposta. Trata-se de uma alteração no Código Estadual de Proteção aos Animais, justamente incluindo o Leão Baio e os animais silvestres, o abate desses animais, protegendo a nossa fauna, a nossa flora, o abate desses animais como infração gravíssima. E também aumentando a multa, chegando a multa de R$ 12 mil a R$ 20 mil. Justamente um projeto que faz com que a gente proteja o que a gente tem de nossa natureza catarinense, de mais belo, que são os nossos animais silvestres. Obrigado. Obrigado.